Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Marques, direto da nave Game Teacher, de volta para mais uma aula sobre pixel art, onde eu vou mostrar um outro tipo de personagem, já com uma ideia de movimento, sem animação, mas uma primeira ideia de movimento, e alguma questão de sombra também, algumas variações que vão dar uma ideia, um pouco de sombra, vamos dizer assim, sei que eu posso falar dessa maneira, que vão enriquecer os acabamentos do personagem, ok? Então o primeiro passo, está aqui a nossa configuração, não vou falar mais dela, vocês já conhecem, quem ainda não conhece, lembrando, tem um vídeo super dicas, olha aí, olha lá em cima, está vendo lá em cima? Então, aí está, para vocês darem uma olhada, vamos lá, vamos começar, eu vou querer, vou pensar assim, que ele tenha, no caso das pernas, vou começar pelas perninhas, 2 pixels, então vou começar a guardar 2 pixels para as perninhas aqui, e eu vou começar com 4 pixels na forma lateral, na horizontal, então vou fazer assim, vai ser mais ou menos isso aqui, 1, 2, 3, 4, então vamos começar mais ou menos por aqui, vou pegar um quadrado, vou só marcar, 1, 2, 3, 4, vamos começar por aqui, tá? E aqui também, ó, 1, 2, vamos pegar esse, vou fazer um Ctrl D, esse daqui, fica mais fácil, 1, 2, 3, 4, pronto. Essa posição, tá? Lembrando, para ficar mais fácil para mim aqui, também ficar decidindo, demorar muito o vídeo, eu vou propor uma paleta de cores, ó, vai ser essa aqui, eu vou deixar especificado cada uma dessas cores para vocês lá, para vocês poderem escolher, tá? Lembrando que mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão de cores, por enquanto eu vou fazer uma coisa mais aleatória mesmo, tá? Então aqui, vou colocar aqui, vou manter um preto mesmo, e aqui também um preto, depois a gente vai ajustar, ok? Então vamos lá, Ctrl D, vou trazer ela para cá e vou copiar ela nesta linha, né? Aqui vai ficar bastante rápido, porque a gente vai fazer, ó, 2, 3, 4, ó, 4, deixando os pezinhos, vamos fazer 4 aqui para cima, tá? E aí, olha só, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou fazer um Ctrl D, e vou trazer ele para cá, ó, vou mudar a cor um pouquinho, ó, ó, aqui são 1, 2, 3, 4, tá? E vou fazer mais 2, 2 espaços, ó, então teve 1, 2, 3, 4 para cá, nesse bloco, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o lado de cá, ok? Acho que aqui a gente passa um pouquinho, né? Eu tinha que ter 4 espaços, eu coloquei 1, 2, 3, ó, faltou, né? Então vamos só tirar uma coluna de cá, tá? Isso aqui é bom no vetorial, né? Uma coluna de cá, ó, então a gente tem 1, 2, 3, 4 espaços, 4 espaços, ótimo. Isso aí, jóia. Bom, agora, a gente vai começar pelas perninhas, tá? Vou começar pelas pernas e vou subindo, tá? Cada um tem uma técnica, né? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse aqui, vou fazer um Ctrl D, puxar essa perninha para cá e mais um Ctrl D, tá? Ó, e eu vou puxar um para cá, para evidenciar a questão do movimento, tá? Já mostro para vocês, ó, para cá, vou fazer isso aqui, né? E nesse outro aqui, vou fazer um Ctrl D e não vou colocar exatamente aqui não, para evidenciar o movimento, eu vou trazer um pouquinho para cá, ó. Vou fazer um outro Ctrl D, vai ser esse aqui, ó. Isso aqui vai me dar a ideia de movimento, tá? E aí eu vou ajustar as cores. Aqui, eu vou buscar aqui um tom mais escuro, uma ideia do sapato, né? Essas duas aqui, eu vou seguir mais ou menos esse tom de cá, ó. Vou seguir isso assim, tá? Essa cor aqui, também vou dar uma ajustada, tá? Que dá a impressão que essa perna está estranha, né? Então, está faltando uma ideia aqui da calça, alguma coisa assim, do músculo da coxa também, né? Então, aqui, eu vou fazer um Ctrl D e trazer ele para cá, ó. São noções que vocês vão aprendendo aos poucos. Vou puxar um tom mais escuro para cá. Nesses aqui também, todos nesse mesmo tom. Ó, certo? Isso aqui já vai ser uma posição que vocês já podem, quem está começando, né? Esses vídeos são para quem está começando principalmente, podem já avaliar esse tipo de posicionamento para o pixel art, tá? Vai dar uma ideia até de corrida. Acho que o movimento até é um pouco mais rápido, seria uma ideia de corrida mesmo, tá? Então, está joia. Bom, vamos trabalhar um pouquinho? Vou para os dois extremos antes de a gente trabalhar essa parte interna, né? Aqui, eu vou deixar sempre essa coluna aqui limpa, tá? Ó, para a gente ter uma noção melhor ainda, né? Aqui, eu vou fazer... Ó, vou pegar uma coluna dessa aqui. Vou fazer um Ctrl D e já vou subir, porque eu vou fazer o cabelinho aqui, ó. Esse cabelinho, no primeiro momento, eu vou jogar para essa cor, ó. Tá? Seria essa cor. E vou fazer já algumas diferenciações dele, tá? Eu vou acrescentar um pixel para o lado de cá. E vou acrescentar um pixel para o lado de cá. Ó, tá? Seria basicamente isso aqui. Agora, pegando esse mesmo oponente, eu vou fazer um Ctrl D, vou puxar ele para cima, mas eu vou tirar esse e vou tirar este. Ó, vai ficar assim. Tá? Só para a gente ter uma noção aqui. Aí, aqui dá para acrescentar. Vamos deixar esse outro aqui. Isso, vamos acrescentar dessa maneira aqui, ó. Tá? E, para essa outra parte, eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl D, vou trazer para cima, mas eu vou tirar isso daqui. Ó, tá? E vou tirar esse de cá. Pronto. Vai ficar algo assim para mim, ó. Tá? Essa parte seria do cabelinho dele. Depois eu vou explicar em detalhes como é que a gente vai montar as cores. Bom, pensando também no cabelo, eu vou trazer um pixel para baixo. Mais um aqui. Três, né? Vou botar mais quatro. Cinco. Então, eu vou trazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Para baixo. Isso aí. Então, essa aqui vai ser a ideia do cabelo dele, ó. Tá? Vamos montando parte por parte para a gente entender esse processo. Jóia. Agora, eu vou fazer a cor do rosto. Tá? Eu vou selecionar todos esses quadrados aqui. Se eu consigo pegar todos aqui, ó. Aí. E vou pegar um tom mais claro. Acho que até faltou esse tom mais claro. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Acho que vamos precisar de um tom um pouquinho mais claro. Vamos acrescentar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Faltou nessa paleta. Eu vou ter que acrescentar depois. Esse tom mais claro. Vou pegar um tom um pouquinho mais claro. Assim. Ó. Então, assim. Mais ou menos isso aqui. Tá? Eu vou passar para vocês já, já. Vamos dar uma ajustada aqui. Ó. Eu preciso de um tom um pouco mais claro. Então, teria que ser mais... Algo mais ou menos assim. Vamos dar uma... Acho que a gente pode dar uma ajustada nisso aqui. Bom, vamos acrescentar. Agora, eu dei uma ajustada na paleta. Faltou uma cor realmente. Eu vou... Control-V. Aqui, ó. Acrescentou essa aqui, ó. Tinha esquecido de passar ela, tá? Então, vamos só para a gente ajustar. Acho que tem que ser um tom mais assim. Aí, ó. Pronto. Tá? Agora tá correto. Faltou uma cor. Justamente esse tom aqui, ó. Lembrando que eu passo para vocês... Nessa área... Do... Um pouco abaixo do vídeo. Vocês vão ver já... É... Na descrição, né? O código de cada uma dessas cores aqui. Para vocês quiserem usar exatamente essas. Mas... Eu aconselho se está sempre mudando, tá? Mudando um pouquinho para não ficar igual. Mas... Quem quiser copiar também, tudo bem. Depois vocês vão modificando. Bom, agora, olha só. Já estamos com um pequeno formato, né? Vamos ajustar... É... A ideia do... Cabelo aqui, ó. Lá já tem o rosto, né? Baseado no cabelo, eu vou ajustar os olhos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar esse aqui. Um... Dois. Esses dois aqui... Eu vou... Puxar um pouco mais para esse tom aqui, ó. Depois a gente ajusta o tom. Dois para cá. Esse e esse também. Vamos colocar para esse cor. Aí que vocês podem estar ajustando. É uma questão de gosto para cabelo mesmo, tá? Ó. Vou colocar aqui. Esse tom. Podem brincar e ajustar o cabelo do personagem de vocês. Certo? Esse aqui... Eu já vou jogar... Um tom mais escurinho, ó. Pronto. Esse vai ser o olho. E aqui, vou fazer um CTRL D. Nem precisa, né? Vamos jogar ele para cá. Vamos também pegar esse mesmo tom. Tá vendo? Já vamos montando ele. Bom. A partir disso aqui, ele vai ter só os olhinhos. Eu não vou trabalhar com o nariz, nada disso. Nada de boca. Ok, ok. Vamos trabalhar agora, um pouquinho... A questão da roupa. Tá? Nesses dois primeiros aqui, eu vou trabalhar uma cor... Assim, ó. Essa cor um pouco mais escura. Depois, eu vou trabalhar a cor... Um pouquinho mais clara. Ó. Para dar esse contraste aqui. E nesses dois do meio aqui, né? Nesses dois aqui, vou tentar um cinza. Mais escuro. E aí, eu fecho com esse tom aqui, ó. Tá? Vou explicar por quê. Olha só. Aqui eu não tenho um, dois, três, quatro, né? Aqui eu tenho um, dois. Tá? Por quê? Porque eu tô... É... A minha intenção é que ele fique se movimentando, olhando para a minha direita. Então, é como se a roupa já estivesse deslocando para a direita. Tá? Então, daí, se eu colocasse aqui no meio, já ficaria um pouco estranho. Né? Então, isso aqui é uma referência que eu tenho para indicar que ele tá... Indo para a minha direita. Jóia? Tá. Então, agora, vamos trabalhar com esse e com esse. Ok? Nesses dois. Aqui. Vamos trabalhar essa cor aqui, ó. Tá? E vamos fazer uma ideia do braço. Tá? A questão da roupa com o braço. Vamos fazer um para o lado de carro. Para dar ideia do bracinho. Já um de baixo. Já vou dar a ideia das mãos, ó. Que é isso aqui, ó. Tá? Ó. A ideia dele tá se deslocando. Nesse daqui. Nesse daqui, eu já vou buscar um vermelho. Ó. Tá? Nesses um, dois, três. Um, dois, três. Aqui embaixo. Eu vou buscar um cinza mais claro. Também um cinza mais claro. Vamos compondo a roupa, né? E aqui tudo. Um vermelho. Ó. Olha só. Equilibramos, né? Essa referência que ele nos mostra. Ele se locomovendo. E pelas pernas também. Mostra ele praticamente correndo, né? Pra minha direita. Olha bem essa questão da posição das pernas. Que vai ajudar muito vocês a criar esse tipo de personagem. Tá? Bom. Fechamos aqui. Vamos também. Aqui são detalhes, né? Eu vou puxar um desse daqui. Aí faça como vocês quiserem aí. Tentam buscar outras combinações, né? Só pra vocês verem. Esse de baixo aqui, eu já vou tratar... Um pouco mais escuro. Pode ser. Deixa eu ver. Pode ser um pouco mais escuro. Tá? Se vocês quiserem. Ah, não tá combinando. Tá mais próximo do cabelo. Ok. Então vamos mudar um pouquinho. Vamos tentar... Essa cor, ó. Tá? Tá vendo? Vocês vão ajustando. E aqui também vão seguir mais ou menos esse padrão de cá. Ó. Olha a roupinha dele. Ok. Montado. Falta só essa parte aqui, ó. Porque o braço ficou estranho, né? Vamos colocar vermelho aqui também. Agora sim. Ó. Tá? Ficou bacana. E agora nós vamos trabalhar a questão. Ela já poderia estar pronto, né? Do jeito que tá aqui. Né? É. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Seria isso mesmo. A outra mãozinha aqui estaria pra trás, né? Porque essa aqui é a ideia dela estar indo pra frente. Então é isso aqui mesmo. Então é isso aqui mesmo. Joia. Ok. E vou jogar um tom próximo, tá? Ó. Pra dar esse efeito. Tá? Esse daqui. Eu também vou jogar um tom. Aqui. Ó. Vou buscar aqui também. Nessa parte. Esse mesmo tom. Vai ficar assim. Ok? Aqui. Nesse último. A gente vai ficar um pouquinho diferente. A gente pode deixar próximo desses dois aqui, ó. Mas aí vocês vão testando pra ver o que é melhor, né? Só dando uma sugestão. Aqui também. Vamos causar algum tipo de sombra. Deixa eu ver esse aqui, ó. Tá? Tem contraste com esse, ó. Tá vendo? Né? E pra ficar legal também, pra dar um visual bacana, a gente pode também trabalhar aqui em cima, ó. Esses. Aqui a gente colocar o mesmo ou um pouquinho mais escuro. Ó. Esse aqui é um pouquinho mais escuro, né? Dá esse contraste. Esse é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. E essa aqui é intermediário entre esse e esse. Né? Tá aqui. Isso aí. Pra ficar melhor ainda, a gente pode modificar essa parte do cabelo aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar todos eles. Aqui. E eu vou jogar... Estou escurão. Faltou alguns. Ok. Ó. Pra gente ter... Opa! Pra gente ter um contraste bem legal, ó. Agora sim. Percebem? Olha só. Tanto que ele criou uma certa profundidade dentro do pixel art, né? Com essas ideias de tons de cores. Né? Olha só. Aqui eu coloquei um pouquinho mais claro em relação a esse. Esse aqui tem um pouquinho mais escuro, tá? Entre esse e esse. Né? Ó. E aqui vocês vão testando o que fica melhor. Né? Seria basicamente essa técnica usando essa paleta. Vou reduzir pra vocês verem, ó. Olha só. Tá? Ficaria bacana. Vou tirar a grade pra gente poder ter uma noção melhor. Então vou vir exibir. Gerenciador de grade e eixo. Mostrar a grade. Desmarca. Pronto. Ó. Tá aqui, ó. Claro que vai aparecer esses quadradinhos ainda, mas quando você exportar, eles não aparecem mais, ó. Tá? Fica legal, não? Né? Então tá aí. Nosso personagem. Segundo personagem em pixel art. Usando já uma paleta que foi nossa novidade usar paleta, né? E usar algumas diferenciações internas. Como graduações diferentes de cores, tá? Pra dar uma ideia de profundidade em relação a ele. Ó. Certo? Então depois é só exportar. E eu vou passar depois também o código de cada uma dessas cores. Valeu? Bom, espero que vocês tenham curtido. Grande abraço. Fui. Tchau. Tchau.